1, 2, 3 Em toda a minha vida Pela lisa imperial Joga a mãozinha pra cima das baianas Joga a mãozinha pra cima da bateria Essa aí, aquela energia É a energia da lisa imperial Quanta maldade é feita O homem destruir O que hoje encanta a sapucaí Quanta maldade é feita O homem destruir O que hoje encanta a sapucaí Um, dois, três, cinco, três A sapucaí Amazônia, oi! Amazônia, oi! E vertigada no Ei, 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 ei Fauna tão linda O verdadeiro festival de turma Terra rica em fluxos e pescas Disculpa o mensageiro Em defesa da polícia Terra rica em fluxos e pescas Disculpa o mensageiro Em defesa da polícia Com os evasores Com os evasores O que que tem? Por a opção Caruque 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 O que hoje canta, asa tu tá aí Mas a maldade é o que o homem fez por mim O que hoje canta, asa tu tá aí